Oi pessoal, tudo bem? Tudo bom? Bom, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo especial pra contar um pouquinho pra vocês da queda, da quebra química que a minha mãe sofreu, né? Foi uma fase muito difícil, um acontecimento trágico, mas graças a Deus a gente já está tratando e já temos resultados, né? A gente tem resultado. Então nós viemos contar aqui pra vocês, porque vocês sempre me perguntam sobre queda. E vamos apresentar hoje também pra vocês um item que está sendo nossa super esperança, né? É. Então vamos lá, eu conto pras meninas o que aconteceu. Então, com esse produto, né? Essa novidade aí de passar escova progressiva no cabelo, escova definitiva e selagem, eu andava fazendo esse tipo de aplicação e aí o meu cabelo não suportou, né? Acho que estava saturado de produto e uma das vezes que eu fiz, o cabelo teve uma queda, assim, muito grande, quebrou praticamente todo. Caiu. Caiu muito, 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 assim, a ponto de pegar, assim, de monte na mão. E não foi só uma vez? Não, não. Ficou por uns dois meses, três meses, mais ou menos, caindo muito o cabelo. E era todo dia, todas as lavagens, só de pentear, né? Já caía bastante. Só de pentear, de passar a mão, já caía, já tirava. Tanto que ficou, assim, a gente teve que aparar, né, algumas pontas, porque ficou desnivelado o cabelo por causa dessa quebra e da queda, né? Isso. Mas... e aí, conta para as meninas um pouco de... o que aconteceu depois que aconteceu a quebra? Você foi atrair o mede? Então, aí, depois de uns três meses que estava caindo o meu cabelo, eu procurei uma dermatologista e ela receitou um tônico capilar e receitou um remédio. E eu passei o tônico e passei o remédio, mas com um mês de tratamento, praticamente, eu não tive resultados. Aí, eu voltei, né? Lógico que eu estava, assim, apavorada, né? Porque qual a mulher que quer ficar sem cabelo, né? Aí, eu voltei e falei para ela que estava, assim, muito já... muito triste mesmo, porque eu olhava e não via resultado. E a queda não parava, né? A queda não havia parado, continuava caindo muito cabelo. E aí, eu pensava, nossa, eu achei que eu tinha menos, porque se caísse esse tanto todo, porque o tanto que eu achava que eu tinha, já não tinha nenhum cabelo. Aí, eu comecei a fazer, ela deu um novo tônico, né? Uma receita em que ela desmembrou os elementos do tônico, fez dois tônicos para mim. Um é industrializado e um ainda é produzido, é manipulado. E continuo tomando o remédio que ela pediu para eu tomar. E aí, mais uma vitamina, mais ferro, porque eu não como carne, então, talvez, né, esse tipo de alimento faça alguma falta na questão do cabelo, segundo ela disse. Na verdade, deixa eu só explicar isso. Faz falta, porque o complexo que é responsável por crescimento e fortalecimento de cabelo e unhas é o B. E a vitamina B12, ela é encontrada em alta quantidade só na carne vermelha, que é o único alimento que ela não come de jeito nenhum, tem anos já, né? Tem anos. Então, ela tem necessidade de fazer a suplementação dessa vitamina, senão não tem jeito. O cabelo, realmente, a queda piora muito. Então, aí, com esses tônicos separados e mais o remédio que ela me passou, no segundo mês de tratamento, né, já comecei a sentir, assim, uma diminuição da queda. Então, assim, aquela queda absurda que eu tava já parou, tem mais ou menos um mês e os cabelos estão nascendo já, assim, existem cabelos novos de vários tamanhos que estão aparecendo e estão suprindo, né, a falta que eu tive, né, do cabelo, no couro cabeludo, que tava bem visível no couro cabeludo. É, eu coloquei foto pra vocês em algum momento do vídeo, do lado, eu fiz quatro fotos de ângulos diferentes e deu pra vocês verem que ficou, assim, bem falhado, né? Agora, como dá pra ver, vira assim de lado, já, ó, tá a cobertura, assim, claro, ainda tem muito cabelinho pra crescer, né, pode virar normal. Mas, do que tava, em vista do que tava, melhorou já um pouco, né? Melhorou. Que também não é milagre, gente, nada que você fizer pra cabelo em unha, que é crescimento de centímetro por mês, nada que você fizer vai fazer seu cabelo crescer dez vezes mais rápido, isso é mito, né? É, eu achava, assim, que com o início do remédio que a dermatologista passou, rapidinho iria parar a queda e os cabelos iam crescer rápido, mas não foi assim, né? Então, já tem, pelo menos, aí, uns dois meses que eu tô fazendo o tratamento e agora tem resultado. E agora, aí, na última vez que eu fui, que eu tinha reclamado pra ela que o tratamento que ela tinha me dado não havia surtido nenhum efeito, ainda tava caindo muito cabelo, ela me receitou umas injeções diretamente no couro cabeludo e uma aplicação de uma luz especial, que poderia ser feita lá no consultório dela, ou então eu podia usar um boné. Ai, calma aí, mas esse boné que ela tá falando não é um boné qualquer, a gente vai mostrar ele aqui daqui a pouquinho e falar sobre ele um pouco melhor. Tchau, tchau. 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 já tem uma semana então e aí eu tô notando assim que de uns tempos pra cá eu acho que talvez até seja mesmo um efeito assim do boné mesmo que meu cabelo está mais macio está mais mais solto porque como havia pouco cabelo né eu estou tendo que usar uma pomada também às vezes pra ajudar a acertar os fios né que por serem pequenos são mais difíceis de pentear e os que quebraram também né ficaram meio rebeldes pra serem arrumados então eu tô usando o boné e tô achando que meu cabelo agora está mais 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 solto mais macio e e mais fácil né pra pentear tá ficando mais solto coisa que antes ele não tava acontecendo isso não tá aí mostrando pra vocês o que que tá acontecendo né cada cada tempo assim depois de algum tempo depois de outro tempo pra vocês também verem porque é um produto que se trouxer benefício não tem nenhum tipo assim de problema pra você usar é fácil você usa qualquer pessoa pode usar e coloca 12 minutos né ele liga sozinho e desliga sozinho ele avisa hora que terminou você só aperta um botão pra começar depois ele avisa quando acabou então você não fica apontando e não sente nada você coloca na cabeça e não tem nenhum tipo de sensação ruim nada não esquenta tá gente não esquenta não dá choque não tem nada é só pôr na cabeça e você pode eu fico olhando no telefone né celular enquanto ela trabalha 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 no computador trabalha no telefone enquanto eu fico nesses minutinhos que é até pouco tempo né a gente faz você tem que estar com o cabelo seco então geralmente eu faço quando eu chego do trabalho ou então antes de começar a trabalhar porque aí você não transpira então tá molhado aí é super rápido de usar e eu achei tá já tá melhor assim já melhorou o cabelo já tá mais macio tá já tem uma diferença e é importante falar que o intuito da criação desse boné foi baseado na os benefícios que a luz infravermelho provoca é para alguns tratamentos então a gente tem ali os estudos comprovando que no caso do couro cabeludo essa esse tratamento com essa luz com esse produto específico que é o capelux se não falou o nome né é minha mãe tá mostrando ele aqui pra vocês agora aparentemente é um boné comum como vocês podem ver não tem nada assim por fora que vá falar nossa que estranho muito legal e aí por dentro ele tem toda essa parte ele inteiro é forrado tem dois modelos um aqui não tem as luzes são luzes de led infravermelho esse ele é revestido por completo com as luzes tá são eu não lembro o número certo de luz mas são é por todo o boné então atinge é o couro cabeludo todo eu acredito que pra mulheres esse é o melhor porque ele a mulher na verdade ela tem cabelo assim na cabeça todo homem também mas é normalmente a gente quer que né quando acontece tipo de queda queda é geral então interessante que o boné alcance todo o cabelo toda a cabeça e essa luz ela vai estimular os folículos tá são os folículos os folículos capilares os bulbos é a tom crescimento mais rápido o cabelo cresce mais rápido e sim ele promove uma melhoria dos fios então o cabelo ele cresce mais forte eu tenho notado como sou eu que arrumo o cabelo da minha mãe tem notado que a raiz dela tá aparecendo muito rápido né os dedos de raiz então o cabelo dela pra vocês terem ideia tá crescendo mais rápido que o meu e o meu cabelo cresce rápido já mas ela tá tendo que pintar a cada duas semanas né três semanas e não tem tido queda nada nenhuma mais hoje a gente arrumou o cabelo e a queda que eu tenho agora enquanto eu lavo ou pentei é uma queda assim que seria o normal né que enquanto eu tive o problema mais sério aí quando eu passei o produto pra alisar o cabelo foi uma queda assim muito muito grande e aí agora a queda que eu tenho já tá normal já o cabelo dela tá caindo menos que o meu agora assim quando no normal tá gente nos procedimentos normais vou lavar o cabelo pentear o cabelo dela cai menos que o meu então tá bem melhor né com certeza aí vou mostrar aqui pra vocês ó você coloca tá vendo esse é o boné né capelux aí geralmente eu coloco aí você não precisa apertar na cabeça nem nada assim você só encaixa ele encaixa perfeitamente ó você coloca é como vocês estão vendo tá no couro cabelo de todo perfeitamente é aí é só deixar aí você conecta ele tem esse cabo ele tem um controlezinho aqui ó que tem o botãozinho do stand by que é quando tá esperando né em espera pra você ligar tem um botãozinho de start e tem a luzinha do run que é enquanto o tratamento está acontecendo a sessão tá em andamento então você conecta no caso aí pode colocar você encaixa o plug mas já não vai funcionar uma sessão porque tem também um modo de usar aí é uma sessão por dia ou você pode fazer mais conecta aqui liga na tomada aí ele começa não aí você aí vai ficar aceso o stand by enquanto tá na tomada aí você aperta o start que ele vai pro run aí ele vai ficar durante 12 minutos silencioso e depois ele apita que acabou aí você desconecta e guarda e é importante assim se você quiser você pode fazer mais de uma sessão por dia mas se você for fazer isso intervalo de três horas no mínimo gente porque a quantidade de luz foi projetada pra uma sessão é a cada três horas no mínimo tá mas o recomendado é uma por dia então está fazendo uma por dia e já está tendo resultado com uma semana de uso então a gente pode falar assim do resultado porque como minha mãe falou aqui pra vocês a queda estava extrema e era diária agora a gente já nota que nossa já já está uma queda normal isso como eu disse já está melhor que o meu até e eu ainda não estou usando vou começar a usar porque eu vou ficar careca senão pois é então tem sempre salvação né porque eu achava que não ia ter jeito não que ia cair mesmo tudo mas ainda bem que com os remédios e agora com esse boné a gente está vendo uma melhora né e o cabelo está voltando a ser aquilo que ele era né nossa e não tem coisa cabelo mexe muito com autoestima né então quando o cabelo não está cuidado assim quando acontece isso passa por esse tipo de coisa tem gente que fala que ah não se abala tudo bem eu entendo mas eu acho que 90% das pessoas fica incomodada né a gente sabe que tem peruca e tudo mas se você puder ter o seu cabelo mesmo é melhor né até porque peruca não é barata né então e não acho que não é muito confortável usar o cabelo de outra pessoa pois é mas se a gente precisa a gente usa também né é isso aí bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo da participação da minha mãe e com certeza ela vai voltar aqui várias vezes pra falar um pouco mais do capelux aí eu vou mostrar a gente vai mostrar espero que mostre uma cabeleira bem fácil vai voltar aqui com a cabeleira daquelas cacheadas gigantes né só que isso um cabelão bem bem volumoso bem forte isso bem volumoso é uma das funções também do capelux fortalecer o cabelo dar mais volume pra mim eu estou pensando muito em usar pra ver se a raiz fica mais solta porque a raiz do meu cabelo é baixa fica aquele cabelo lambíduo né o legal é que ele dura né ele não é assim uma coisa que você usa e acaba assim acabou a bateria ou acaba a pilha você não tem como usar mais como repor né é uma coisa que você pode fazer sempre né e já que ele traz esses benefícios então que bom que a gente pode usar bastante né outra coisa que eu não vou fazer e não adianta me pedir aqui nos comentários é passar medicamento porque isso você vai ao seu médico e peça pra ele te avaliar como eu já falei no vídeo da minha queda cada pessoa tem um motivo de queda e cada pessoa precisa de x coisas pro seu corpo pro seu metabolismo então não adianta você querer usar os medicamentos que ela tá usando tá mas o capelux é indicado pra todo mundo então eu vou deixar o link na descrição do vídeo vocês podem descer aqui no box de informações e clicar no site pra ver tudo certinho todas as informações tem fotos de experiências de mais pessoas e também podem acompanhar no meu blog e no instagram o blog é blog maquiagendedia.blogspot.com.br e vocês vão ver sempre as atualizações da minha mãe e minhas também que eu vou começar então até o próximo pessoal tchau gente tchau